Música Premium Troféu Nós estamos aqui agora com Tobias Goulão da Faculdade Católica Tobias, qual que é a missão e o ambiente da Faculdade Católica aqui em Anápolis hoje? A Faculdade Católica, eu costumo resumir a missão institucional que é formar profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, tanto de Anápolis quanto de região com a valorização da pessoa humana, pautados pelo princípio da filosofia perene que seria a valorização daquilo que sempre no nosso mundo, no ocidente que é, podemos dizer, judaico-cristão tem ali sustentados pelos valores do bom, belo e do verdadeiro A partir dessa missão institucional, nós temos dentro da Faculdade Católica um ambiente muito familiar no qual a proximidade entre professor, aluno, diretoria, todos os funcionários e esse contato promove não só o ensino dentro das salas de aula para os nossos acadêmicos mas também um ambiente que pode promover uma verdadeira valorização da pessoa humana Quem quiser procurar a Faculdade Católica para se inscrever, saber de vestibular ou mesmo fazer uma visita para conhecer, como que eles encontram vocês, Tobias? A Faculdade Católica está ali na cidade de Jardim, próximo à CPE, acho que é o melhor referencial e o site da faculdade está disponível, Católica de Anápolis você pode encontrar e espera uma visita de todos aí que estejam interessados para o vestibular ou mesmo para conhecer as nossas instalações e que possa fazer parte da nossa família aproveitando aí todo o ambiente que nós temos para oferecer Tobias, e como é para você que hoje apresentando a faculdade você recebe nesse troféu, mostra que o trabalho que vocês fazem em frente a essa faculdade, ele foi reconhecido como é isso para você? O reconhecimento, ele é a prova de um trabalho que soube se destacar independente do tamanho, independente das nossas limitações algo que foi bem feito é isso, qualquer um observa essas características dentro do que se faz então para nós, Faculdade Católica, dentro dessa situação receber assim um reconhecimento é muito importante porque faz com que nós possamos reconhecer um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo e agora nessa nova gestão nós possamos melhorar um pouco mais dar uma nova força, um novo fôlego para conseguir sempre um bom destaque Premium Troféu